Vamos jogar o joguinho, eu to com um deck de no boys, tem dinossauros né, como vocês podem ver, eu sou um artão, eu sou atualmente o maior ranking desse jogo né, que é o bronze, vamos ver, já comecei bem pra cacete né, eu to com 2 terrenos de 7 aqui, é porque o bom é que meu deck não precisa de terreno sabe, daí não tem problema se eu pegar uma mão lixa assim no começo, aí o cara ta lá sequelado né, 5 terrenos de 6, é assim que eu gosto, fazer porra nenhuma por 5 turnos, Ah, vomitando o terreno, divertindo, vai pro final filha da puta, Ohoh Ha, 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 beleza, hum, leia, hum, quid aqui, hum, ah, brincadeira, ah, olha filha da puta, que caralho é esse? meu deus do céu é o que eu vou fazer não ficar plantando as muda aqui vamos lá pegando as batatas o nome do cara é esse azarado eu estou atualmente com sete terrenos então se se vier um deus assim eu vou poder colocar ele na sobra mana para comprar leite você tem ele tá com ele vai fazer bosta então eu vou bloquear só você vai castar você eu não tenho nenhum Nenhum dano em área, né, então Puta que me pariu, hein Que cosseta é essa, velho Ele vai fazer bosta agora, tenho certeza Total Não, ele não tem mano pra gastar Eu vou tentar ver o que acontece Ah, vai lá, tá Uh Mas é buceta, que caralho foi esse Ah, vamos ver, acho que se eu jogar essa montanha Eu viro aqui Ah, daí eu faço isso aqui Daí se eu, se eu clicar três vezes Daí eu clico nesse botão azul Ups E assim eu consigo ganhar parte disso Então foi bom fazer um vídeo aqui pra vocês Obrigado por assistirem É, joguem esse jogo, é bem divertido Como vocês podem ver aqui Minha felicidade em Estar participando desse beta aberto É assim